E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Olha o meu profite, Saulo. Olha o meu profite. Nem podendo. Quê? Tu abriu cinco caixas? Mano, ele abriu cinco caixas. Cinco caixas de um dólar, ele ganhou uma estileto Doppler. Ah, eu vou tentar ganhar também. Ou vou tentar. Doppler Mini. Parabéns, Vig. Sim. Opa! Está pagando mesmo, mané. Não foi a estileto, mas foi uma gutizinha legal. De primeira. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Continuas. Hoje é o dia dessa caixa, será? Vou abrir no modo rápido. Vou gastar todo esse saldo aqui para tentar ganhar a faca Doppler. Eu acho que agora é a 40, né? 40. 50. Saulo, ganhei com duas caixas. Que isso, pô? É o sapo cego. Ele estava lá na Chipknife Mini. Abriu duas Doppler Mini. Duas. Ganhou. Que isso, pô? Depositei cinco DOL, mano. Parabéns, meu lindo. Vamos continuar aqui, velho. Vamos continuar aqui. Vamos ver se nós ganhamos mais uma. Abre lento, só. Tá, tá, tá. A gente não está com pressa, né? Ou será que ela só está pagando uma por pessoa? É... É tipo aquelas promoções de leite que tem no mercado, tá ligado? Só pode pegar 10 caixas. Quem pegar mais de 10 não pode comprar. Ô, tá louco, mané. Vamos. É disso que eu estou falando, mané. Vamos. É a Doppler Mini. Caralho, Vicky Vinks. Tu achou a caixa do dia. Tu achou a caixa do dia. Tu ganhou faca. O outro inscrito ganhou faca. Eu ganhei duas facas. Vamos. Vamos continuar. Tá maluco? Não é que é mais. Descobrimos que não é só uma por CPF. Tá liberado. Tá liberado pra geral. Cadê? Puta. Mais uma. Ai. Não sei. Caralho, existe o mundo de eu ter ganhado a faca e tirei a uma faca por CPF de outro? Então eu já vou logo querer ganhar do terceiro miliante aí. Ai, achei que ia apagar esse estileto. Mas nós já tá no profit insano, mano. Ai, tá bom. Não vai vir outra. Veio! Chama, clã. Chama, clã. Simplesmente a gente tava com 200 dólares de saldo. Ganhamos duas Guts e uma Talon Doppler. E agora o que dá pra nós fazer? Contrato e ganhar uma skin de 4 mil dólares, pô. Agora vamos fazer uma parada? Ó, a Talon a gente já ganhou e já tá suprindo o nosso lucro absurdo. A gente precisa de uma skin pra fazer um contrato com as duas Guts. Pelo conteúdo. A gente abre aqui. Veio uma Cardiac. Aí a gente vem. Guts. Guts. Deco. 350 dó. Que tipo? Fé em Deus, tá ligado? É. Handwraps Cobalt Schools. Paga! Talon, Talon. Talon tá bom, velho. Talon tá bom. A Talon não está disponible. It's not disponible. Pega alguma case hardened. Eu acho justo o Talon. Sabe por quê? Porque a Talon... A gente ganhou a Talon. O Destino quer que a gente ganhe uma Talon. Vamos pegar a Talon. E a Talon não tá disponível. O Destino quer a M9 mesmo. E... Aí é foda. Não é pra ser nenhuma case hardened, não. Eu acho que uma Blue Fosfor pra sorteio diário pra vocês é uma boa. Uma Desert Eagle Blaze também seria muito show. Tipo, a gente nunca sorteou uma Desert Eagle Blaze no sorteio diário. Vamos de Desert Blaze? Cadê o F? F onde, irmão? Noitava com 200 doll. Descobrimos uma caixinha cheatada. Vou gastar até o resto do saldo aqui pra ver se vem mais uma. Ah, 200 doll virou 600, mané. Eu vou... Ah! 330! Chama! Mais uma skin pra sortear pra vocês, clã. Essa caixa tá um absurdo, porra. E, mano, eu achando que era a Luxury Gloves que hoje tava cheatada, viu? Olha só. Davi Santos, há uma hora atrás, abriu a Luxury Gloves Mini. 1,44 virou 1.140. Tá bom que o que ele ganhou aqui foi... Tipo, soma tudo que nós ganhamos é o que ele ganhou de uma vez só. Mas tá bom. Olha o JV aí. Saulo, muito obrigado pelo profite da minha conta. Gratidão. Na hora estava no trampo. Não consegui acompanhar. Mas muito, muito obrigado mesmo. Tamo junto, meu lindo. Cê é louco. Que? Esquece. Esquece. Eu achava que hoje eu tava azarado. Aqui acabou. Duas ao mesmo tempo. Aqui acabou. Já era. 200 dólares que a gente tinha. A gente perdeu um pouco. Quer saber essa gut aqui? Ela vira um item de 350, viu? Uma handwraps. Tá bom. Mas aí é foda, pô. Já é a terceira vez que eu tento essa... Tá bom, tá bom, tá bom. Desert Eagle Blaze Nova de Fábrica. Está na conta. Essa Desert Eagle Blaze vai ser o sorteio do dia 27 de dezembro. Essa Desert que vale 4.618. Tá bom. 4.700, porque nós arredondamos para... E a gente ainda vai pegar mais duas aqui. Então a gente já vai ter sorteio até o dia 29, considerando essas outras duas que a gente vai pegar. E vai ficar faltando apenas duas skins para a gente terminar até dezembro. Vamos de Luvin Imperial Blade. Luvin Imperial Blade não tem erro, né? Profit na tela. Alisson, tome então a liçãozera. É a Doppler Minim, mané. Todos os dias acontecem sorteios diários, né? Ontem foi a Falca e o Marbo Feige. Anteontem é a Estileto Aço do Damasco. Salão, Boa e Feige 2. Todo dia. Nossa, mas hoje nós mitou no Profit, pô. Acabou de chegar aqui a Imperial Blade. Já vamos botar para o bolso. Mais 1.900 reais. Estamos chegando quase nos 230 mil reais, considerando os sorteios desde outubro até final de dezembro. E a gente tem mais uma para pegar aqui, velho. E aí dá para nós pegar uma... Ah, acho legal uma Survival Slaughter. Acho que eu vou de Survival, mano. Ela é legal. A Survival tem seu charme. Porra, hoje está gostosinho de profitar, mané. Que isso? Mano, só aqui a gente já pegou 4.600 mais 1.900. Vamos colocar que essa outra aqui seja também mais ou menos uns 1.900. Mano, a gente está falando que a gente pegou hoje 8.400 reais. Nós estava com 200 dol, velho. 200 dol virou 8.400 reais. Que caixinha abençoada essa porra, hein. Paulo, acabei de fazer uma Butterfly com 2 dólares. Caralho. Mas vocês não usam a extensão, não dá para ver nada, pô. A extensão está aí para isso, pô. Para nós ficar reagindo lá, bestia. Coloca o raio da extensão aí, irmão. Vocês têm que colocar para eu ver. Eu sou curioso. Aí no vídeo no YouTube também vai estar a extensão aí embaixo, tá? Na descrição. Clicou no link. Aqui no meu caso está remover do Google, porque eu já tenho. Mas você vai colocar não só no Google, no Opera, no Edge. Funciona em qualquer navegador, mano. E aí eu consigo ver o Profit seu. Aí chegou aqui a faquinha. Agora sim. 1.941 reais. Agora vamos dar uma olhada nelas lá dentro do jogo. Primeiramente. Nossa. Float 010. Olha que faquinha linda, velho. Olha. Parece um bigode. É, meu irmão. O nariz e o bigodão. O nariz e o bigodão, velho. Aluvim Imperial Play de Float 0.38. Praticamente uma Field Tested. Ela veio bem desgastada, mas o Float dela é uma Field Tested. Linda, maravilhosa. E a Desert Eagle Blaze e Float 0.03. Vou arrancar fora esse nome, velho. Pronto. Linda, 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 linda. Posso fazer um craftzinho nela? Assim? Ah, combina, pô. Combina. Fica legal, pô. Não, não, não. Então deixa eu pegar um adesivo dourado aqui no container. Vou colocar um feng. 12 conto. Legal. Ainda economizei. Se vocês não quiseram o VSM, agora vão ter que se contentar com feng dourado mesmo. Toma. Economizei do VSM. É 200 conto. Aí ficou da hora o craft. Ficou da hora. Falando em craft, ficou muito foda. A pergunta é, quem é feng? Canadá. Tem aqui a bandeira do Canadá. Ou é um... É uma droga isso aqui? É um brócolis, pô. Ah, um brócolis, um brócolis. Vamos ver se eu consigo colocar mais um adesivo. Combina. Combina. Combina forte esse da Fnatic. Ó, combina firme, hein. Ficou show, hein. Aí aqui não cola nada. Pra deixar a chama livre. Gostei. Gostuei, gostuei. É isso, meus lindos. Forramos o universo aqui. Teste gol.net, cupom sonho. 35% de bônus. Você ainda participa do sorteio diário no dia que você depositar. Você depositar todos os dias. Todos os dias tem sorteio diário. E o sorteio mensal de uma M4A4 Raum. M4A1S Welcome to the Jungle. E 11 facas autotrônicas. Butterfly, carambite, M9, baionete. Ah, esse sorteio mensal tá avaliado em 75 mil reais. Mano, que foda esse Profit. Deixa o like se você gostou. Só agradece. Deixa o like, comenta, se inscreve. É nóis, meus lindos. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí Realize, Realize, Realize